Há mais de 100 anos, o rádio tem sido uma das formas mais poderosas de mídia, conectando pessoas de diferentes origens e culturas. Ao longo dos anos, o rádio tem desempenhado um papel fundamental na vida das pessoas, fornecendo informação, entretenimento e um senso de comunidade. A Rádio Jornal de Indaiatuba faz parte dessa história e completou neste ano 42 anos de existência e se mantém com a missão de levar qualidade de vida à população, proporcionando informação e entretenimento para os indaiatubanos. A Jornal já iniciou 2023 com seu alcance ampliado, chegando a mais de 40 municípios da região. De acordo com os dados do Inside Rádio 2022, o estudo anual da Cantar e Bop Média sobre o consumo de rádio no país, o rádio é ouvido por 83% da população brasileira, considerando as 13 regiões pesquisadas regularmente pela empresa. Segundo o Instituto, 3 a cada 5 ouvintes escutam a rádio todos os dias e 58% estão ouvindo o meio em maior ou na mesma quantidade nos seis meses anteriores à pesquisa. Com relação ao tempo diário, a análise demonstrou que cada ouvinte passa em média 3 horas e 58 minutos ouvindo rádio por dia. Cerca de 7,4 milhões de brasileiros ouvem a rádio pela internet. O consumo via web avançou 85% em relação a 2019, com um consumo médio de 2 horas e 45 minutos. Por conta disso, a reportagem foi conversar com alguns anunciantes da rádio que nos contam como a jornal tem sido importante para seus negócios. Conversamos com Marcos Vinícius, o dono da Eldorado Materiais para Construção, que se mostrou muito satisfeito com a parceria da rádio. Nós escolhemos a Rádio Jornal pela parceria e pela importância que ela tem na cidade. De todas as parcerias que a gente fez, essa tem sido a melhor. O pessoal ouve a rádio, ouve as nossas propagandas, as nossas promoções e vem aqui comprar, que eu acho que é importante. Precisa vender e trazer o melhor e a qualidade para o cliente. Luciano, proprietário da Luciano Tadeu Veículos, nos conta um pouco da sua experiência e também fala sobre o retorno das vendas. É uma parceria maravilhosa. A gente conheceu o Hércules aqui, um cara focado aqui no bairro, então é resultado garantido. E você pode contar para a gente se está tendo algum tipo de retorno? Sim, temos. Pela rádio, bastante pessoas ligam e indicação, que acabam ouvindo e acaba nos dando um bom resultado. Alan Ribeiro, dono da Ceará Baterias, fala sobre o retorno que tem recebido através dos anúncios da rádio. É, está tendo bastante retorno, faz uns três meses que eu estou fazendo serviço com a rádio aí, e cara, eu vi um retorno bem legal dela, viu? É, bastante cliente chegando aqui falando que estou a promoção na rádio, então eu estou só prolongando aí o tempo aí e vou continuar fazendo a propaganda na rádio que eu estou vendo um retorno legal. E qual que é a sua expectativa? Você espera que com a rádio você alcance ainda mais clientes? Com certeza, não tenha dúvida. Já a Alexandra Parecida, proprietária da Farma Total, localizada no Jardim Paulista, expressa seu contentamento com a parceria da Rádio Jornal. Nós escolhemos a Rádio Jornal por ser uma rádio muito antiga na cidade, e que a gente sabe que tem muito público e que muitos clientes nossos sempre falam, que ouvem a Rádio Jornal, que acompanham. E desde o primeiro momento que a gente fez, a primeira propaganda, a gente já teve ótimas repercussões. Foi o melhor canal que a gente fez de propaganda, a gente está com um ano e meio mais ou menos, a farmácia aqui, e foi o melhor canal de propaganda que a gente fez. Foi o que mais teve repercussão, retorno, então a gente está muito satisfeito, estamos gostando muito. E complementa dizendo que deseja continuar essa parceria que vem gerando ótimos frutos. Então a gente quer que essa parceria com a Rádio Jornal seja duradoura, né, para a gente realmente atingir o maior público possível de Indaiatuba.